Beleza galera, quem fala é o Mr.MarcoZico com mais um vídeo no canal. Bom galera, é... Eita... Deixa eu pecar quieto. Bom... Já fechei até o negocinho meu. Vou botar meu bloco de nota aqui de boa. Bom... Eu vou anunciar aí a rifa de um colega meu, um menino que faz a Stubnail. Ou melhor, que eu tenho feito alguma Stubnail pra mim, né? E... Daí quem quiser participar... É bem simples, é só entrar em contato com ele aí, ó. O nick dele é esse aqui. Cpanic. O... Número dele é esse. A rifa vai ser referente a um anel... Um superior mili-ring. Eu botei mili-ring, mas é um... Ring mais 10 aqui, ó. Mais 10. Pra participar, 500k. O valor do número da rifa. Tem que ter no mínimo 40 pessoas pra gente fazer o evento. É... Se não atingir até o dia 4 do 1. Que é domingo que vem, né? Uma semana aí, no caso, pra conseguir vender todas as... As rifas aí. A gente vai dar mais 5 dias aí de... É... Como se diz? 5 dias a mais, né? Desse período aí. Se não conseguir chegar no valor de 40 pessoas comprado a rifa. Então, aí a gente vai pegar e... Vai devolver o dinheiro. A gente... Eu falo a gente, mas eu não vou... Participar de recolhimento de itens, negócio... O negócio é tudo dele, entendeu? É tudo dele. Eu só tô anunciando. Pra ser meu amigo mesmo, entendeu? Agora... Aí vocês... Quiser comprar a rifa, não... Venham falar comigo. Se vier falar comigo, eu simplesmente não vou responder. Ou vou falar, ó... Vê o V direito lá. E você vai saber o que tem que fazer. Só entrar em contato com o Cpanic. E... O número do Zap dele é esse aqui, ó. WhatsApp. Vou botar até o WhatsApp aqui pra... Quem não tem microfone. Zap. WhatsApp. Zap Zap lá da prostituição. Então, não necessariamente você precisa comprar só um... Ticket de 500. Você pode comprar... Sei lá... 10. Aí você vai pagar 5kk, né? 5kk. Você pode comprar quantas você quiser. Só que... Fica inviável se você comprar 40. Porque se você comprar 40, 40 vai ser mais ou menos... Uns 20kk. E tipo... O ringue desse deve valer entre 17 e 15kk. Mal menos. É um valorzinho simbólico assim de negócio. Agora pode passar também do número de 40 pessoas, hein? Não tem problema. Passar. Só não pode ser a mesma. Porque senão o cara vai tomar prejuízo na parada, né? E a ideia é ganhar lucro. Então é isso aí galera. Agradeço pra quem assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima aí. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.